E aí galera, estamos no Morro do Voturuá com a Milene O piloto Barata, se o pessoal quiser fazer um voo duplo Santo São Vicente, Pico da Zadelta, Pico do Paraglider Fala aí com o Barata, fala o telefone aí Barata É isso aí, 99772 5044, DDD30 É isso aí, vem para a Salventura Falou, bom voo E medo Bora, gente Espera aí, gente, como é que eu vou ter que fazer o fato? Nada? É isso aí em pé É lá embaixo Não senta, não senta Não senta, não senta Calma, nossa Nossa, eu pensei que era um óleo Por lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O marido dela vai me matar, que ele não pula. O marido dela vai me matar, que ele não pula. O marido dela vai me matar. O marido dela vai me matar, que ele não pula. O marido dela vai me matar. 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 Vocês fazem o voo até que horário? O marido dela vai me matar. 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 Mas no mar tem que ter mais equilíbrio É porque tem uma arela É Onde o pessoal anda muito de estandar Como a gente vai buscar pra cá Aqui tem a luz de áudio Tá vendo o pessoal andando de estandar É Tem um praia com um amarelo e tem uns três Atrás Aqui desses prédios Tem uma prainha chamada Praia dos Milionários Aí o pessoal fica de estandar Que ali não faz nem tem onda Ela é protegida do vento Então é mais luzinho Tá vendo o pessoal andando lá Bom Tchau 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 A gente fica vendo só mais um lá em baixo, não é? A gente olhando assim, fica vendo só mais um É verdade, já era que não está nem no verão Olha a loucura É o período da nossa pegada, bem nojento Assim já está lotado Nossa, fica vazio a praia, não está nem no verão Frio muito Para não chegar o finalzão, que é meu É o marrom provocante, não me pergunte Parece que a gente está em uma bexiga Você está em uma bexiga E aí 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 Calma Calma Você viu que não vale a pena pechichar? Eu estou te pagando a van para sair no banco Aí sim, valeu Eu paguei porque ela não ia voar por causa de 20 manos Falei, aí não é de mistério Depois eu me acerto com eles, para ficar sossegado Mas é calmo Acho que é Principalmente com ele Bem calmo